Eu sou o Marcelo Ozzi, sou ex-aluno do curso Cozinha do Chefe Internacional do Centro Universitário SONOC e hoje eu vou fazer para vocês mini joelho de porco com pasta de cabotiã e leite de coco. Começando com o joelho de porco, fiz uma vinha d'alho que leva vinho branco, alho, pimenta, sal e ervas frescas. O mini joelho de porco ficou nessa marinada durante 24 horas. Vamos retirar o mini joelho do forno. Utilizei a deglaçagem da assadeira do mini joelho para fazer as cebolinhas com cachaça e manteiga. A cabotiã foi assada e temperada com azeite, sal e pimenta, porém em baixa temperatura para não dourar, apenas ficar macia. Disso se tornou uma pasta amassada e peneirada. Misturei a pasta com o leite de coco reduzido. Que é o que? Leite de coco no fogo até atingir uma textura bem mais cremosa, bem mais pastosa. Para montar o prato, utilizei a pasta de cabotiã riscada no prato com o mini joelho de porco. E uma cebolinha glaceada. E para decorar, telinha de pão desidratado, brotos e flores comestíveis. Esse é o resultado final. O mini joelho de porco com pasta de abóbora japonesa e leite de coco. Bom apetite. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.